Eu gosto das coisas que eu faço, expor desenho das minhas filhas, eu adoro rede social, postar as minhas ideias, já ter feedback instantâneo. Eu acho que eu tenho um estilo muito pessoal e muito focado no momento, muito contemporâneo. A síntese do atual é a simplicidade. Então eu acho que tem muito a ver com materiais naturais e com a questão do design. Fundamentalmente, linhas curvas, simplicidade, formas, a geometria orgânica, eu acho que isso tudo é ser atual. O seu estilo tem que transparecer em todas as coisas da sua vida. Ele tem que ter coerência em tudo aquilo que você faz. E eu acho que igual a gente não se veste como em séculos passados, a nossa casa também tem que ser contemporânea. Ela tem que ter a cara do hoje. E essa proposta da Artex, eu acho a minha cara. Eu quero convidar você para conhecer as novas lojas da Artex e conhecer esse conceito novo de coleções com vários estilos de vida, onde você vai achar peças maravilhosas para compor o seu. E aí E aí E aí E aí